Ó, torcida tricolor, que oportunidade maneira que a diretoria tá dando, né? Já que você não pôde ir a BH, quem não pôde, obviamente, várias questões. Nas Laranjeiras, 15 conto, pô, pro sócio, 15 conto e 40 pro não sócio. 40 aos 3 chopins que o Carlos Alberto vende lá no Padano, tá bem caro lá. É... pra você não, ouvinte tá de graça, ouvinte não, telespectador. Então tá aqui, ó, telão nas Laranjeiras, dia de apoiar o Fluminense, de invadir as Laranjeiras. Consultem lá a lotação, obviamente, pra não chegar e dar com a cara na porta. Mas muito legal a iniciativa do Fluminense. Ricardo Rocha, xerife, tetra, mundial. Champions League. Hoje, você tem Champions também, xerife? Não, mas jogou, pô. Ah, jogou. Na época não tinha Champions, era Copa EFA. Olha aqui, a gente tem Mundial de Seleções, Mundial de Clubs e Mundial de Bola de Gude lá em São Gonçalo. Hoje aqui tá... Copa do Nordeste, tem Copa do Nordeste, não tem? Eu tenho o Cearense, Copa do Nordeste na minha época ainda não era esse sistema. Ah, ele também é verdade, não era tão forte. Era tão forte. Xerife, o seguinte, Fred no dia que se aposentou e no dia anterior falou Fluminense hoje joga o futebol mais vistoso do Brasil. Ele não falou nem de eficiência, ele falou... Até falou, né, que mais faz gol, que menos toma gol, o mais legal de ver, transição mais rápida. Você concorda com o Fred? O Dinizismo existe? Existe e totalmente diferente do que é o início da sua carreira como treinador. Antigamente, eu sempre digo, eu gosto de falar, o Diniz, ele tem uma qualidade extraordinária como treinador. E só agora ele implanta isso num clube de futebol. Porque todos... Eu vi uma vez o São Paulo jogar, ele abriu os zagueiros e o meia batia o tiro de meta e saia jogando. Quando eu perdi essa bola, um desespero, era a goa do time adversário. Isso pra mim é loucura, tá? Tu não pode abrir os zagueiros, isso é uma concepção minha. Respeito o Diniz. Hoje ele não tá fazendo isso no Fluminense. Olha o jogo passado. Quantas vezes o Fluminense errou saindo de trás? Muito poucas. Porque praticamente não saiu. Apertou, como se diz, tira. Bola no fundo, tira o time, pega essa segunda bola e começa a qualidade do jogo. O Diniz, ele tinha até a página A. Agora ele tem A, B, C. Eu tô gostando do Diniz. Ele é um outro profissional, na minha visão de jogo, vendo o Fluminense jogar. E em alguns momentos, quando ele iniciou, houve ainda essa saída de bola. Deixa eu te falar, Giver. Tu tem que trabalhar, Carlos Roberto sabe, com quem tu tem nas mãos. Você tem um importe. Eu vou citar Mauro Galvão e Odivan. Quem sabe sair jogando? Mauro Galvão. Você acha que Odivan algum dia vai sair jogando igual a Mauro Galvão? Não. Ele em algum momento vai entregar a passota. Sim. Mauro Galvão, ele sabe dar o bico e a força do Odivan? Não. Então, por quê? Cada um na sua. E isso é o respeito. Ele não tinha isso. Eu fui jogar um jogo contra o São Paulo e o Atlético Paranense. A gente tinha 30 anos que não ganhava lá. E eu falei, vai acontecer uma falha do zagueiro. E a gente vai aproveitar. E aconteceu. Porque ele insiste em algumas coisas. Insistia, eu acho. É bonito, tudo é lindo. Mas é bom pro adversário. Se você pegar os números de Diniz antes, é muito pouco. Futebol bonito. Mas os números é muito pouco. Então, ele hoje no Fluminense, pra mim, ele tá perfeito no que eu tô achando. Na hora de sair, sair. Na hora de quebrar, quebrar. Luta pela segunda bola. Então, ele tá perfeito. Ele tá muito bem. E o Fluminense, agora, é claro, o Fred parou pra parabenizar primeiro o Fred por tudo que fez. Eu não tive essa oportunidade, pessoalmente, aqui nessa grande audiência de vocês, parabenizar o Fred, parabenizar aos jogadores, parabenizar aos torcedores, fantástico, o show da torcida. E parabenizar também que a gente tem que dar a direção do Fluminense. Com a parada de Fred, eu fiquei sabendo onde que eles... Ideia de Fred com o presidente, Mário. Eles vão ajudar o ex-atleta. Vocês estão sabendo disso, né? Muito legal. Aquilo ali é uma iniciativa fantástica. Fantástico. O que o Fred, o Mário, tá fazendo. Então, a gente também tem que parabenizar essas coisas, né? O Fred tá parando de jogar e deixa esse legado, não só dele como jogador. Eu acho que ele, em algum momento, deve assumir alguma coisa no Fluminense, mas também esse legado pra o ex-atleta do Fluminense. Entendeu, GV? Então, eu acho muito legal. Agora, o Fluminense tá jogando bem e como eu gosto. Quando não dá pra sair jogando, quebra essa bola. Tira o time. Olha esse lance aqui, Carlinhos. Conta comigo. O dinizismo existe e tá aí. Bota o play aí, Herbert Richer. Ó, um. Presta atenção. O gol do Fluminense. Dois. E é aquilo. Apertou, achou o espaço, sem maluquice. Três. Vai contando. Até o momento ele não tá, né? Vai contando. E o Fábio participando. Ó. Mas não tá arriscando nada. Ó. Saiu. O Fluminense conseguiu. Eu até achei que apertou um pouquinho, mas é aquilo. Bem treinado, Carlinhos. Funciona, né? Verdade. Você vê que, assim, os jogadores sempre estão formando um triângulo ali. Você tem sempre duas opções, né? E como o Ricardo falou, esse trabalho do Diniz, ele tem conseguido botar as ideias dele dentro do campo, porque ele também tem jogadores que transformam... Ó, profundidade, Carlinhos. Olha lá, ó. Profundidade, cano. Que ele tem jogadores que também conseguem transformar aquilo que ele pensa. E eu vi uma dificuldade muito grande dele em alguns clubes. Por quê? Se você tem essa ideia de jogo que eu acho muito bacana, é uma ideia moderna, é a ideia que eu gosto de futebol, mas você precisa ter peças também que façam aquilo que você quer. Porque não adianta, igual o Ricardo falou, você cobrar de um jogador como o Odivan dele sair jogando. E, às vezes, essa responsabilidade de ficar para o goleiro, de querer jogar com os pés. O goleiro, o primeiro ofício dele é defender. Se ele jogar bem com o pé e tomar 20 gols por partida, não soma nada. Então, assim, ele conseguiu buscar esse equilíbrio no Fluminense. Você vê que o Fluminense sofre pouco e começa a esmagar o adversário lá em cima. Esse passe do Lino também foi brincadeira. Agora, xerife, você trabalhou no Cruzeiro há pouco tempo. Você participou de perto dessa transição. Eu, nesse programa aqui, e aí é opinião, né? Cada um tem a sua. Porque tem gente que acha que não. Achei que faltou carinho no trato com o Fábio, na dispensa do Fábio. Que hoje é um dos melhores goleiros do Brasil. O que ele pegou no último jogo do Fluminense contra o Ceará foi brincadeira, com 41 anos. Você acha que vai ter um gostinho diferente ele voltar ao Mineirão hoje? E se ele não tomar gol, o Fluminense passa. Olha como é que o destino é. O destino é incrível, né? É um baita goleiro. Eu nunca tinha trabalhado com o Fábio. Olha só isso, xerife. Não, pegou muito. Trabalhei com ele no Cruzeiro. Olha, sensacional. Quando a gente chegou lá, o Cruzeiro era 19º, 3ª divisão já. O Wanderlei chegou, revolucionou. E esse cara foi um cara que nos ajudou muito. Fábio como homem, como ser humano, como pessoa. Cara do bem. Importante para a garotada. Então, eu acho o seguinte. Futebol tem essas coisas incríveis, né? Mas decidindo um clube da paixão dele, que é o Cruzeiro, a torcida o ama. Esse cara fez realmente grandes defesas ao longo dos anos no Cruzeiro e está fazendo no margem. Foi de 900 jogos também, né, Ricardo? É, eu vou sincero. Eu acho que tem que esquecer. Foi injustiça? Foi. Eu achei. E outra coisa. Da maneira como foi. Nem atendê-lo, né? Porque ele foi claro. Eu joguei com o cara, o cara nem ia numa sala de lado, nem veio falar comigo. Não precisa mais, vou embora. Muito frio, eu acho. Muito frio? Você viu o Fred, o Fred como saiu, o Fluminense? Era isso que eu esperava. E outra coisa, sabe o que ele falou pra mim? Ele queria completar os mil jogos. Ele ia parar. Ele ia parar. Ele ia parar. A tendência dele talvez era parar. Fazer os mil jogos. Faltavam 30 e poucos jogos, já vê. Muito pouco. Para o que esse cara representou. O Carlinhos falou bem aqui. Olha a diferença. E ele tem mais jogos com o Cruzeiro do que o Fred com o Fluminense. E ele tem mais títulos com o Cruzeiro do que o Fred com o Fluminense. Olha a diferença. De final de história. Olha a diferença. Uma discrepância muito grande. Um sai assim, não queremos mais, pode ir. Muito. É, mas são comportamentos que o futebol aqui no Brasil ainda permite, né? Porque na Europa você não vê isso. Você vê uma valorização dos grandes... Um exemplo agora é o Marcelo, que saiu, está de saída do Real Madrid, né? O jogador que mais venceu títulos na história do clube. E assim, o clube também entende que quando esse jogador não serve mais, que não tem problema nenhum, mas faz as suas homenagens... Você foi agora ser homenageado depois de 20 anos, no Porto? As suas condecorações para esses atletas, isso é muito importante. Então, assim, o Fábio merecia ser tratado de uma forma diferente. Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu? Um beijo e aquele abraço!